Olá pessoal, meu nome é Pedro Sartori, eu faço parte da equipe de análise de dados aqui da Cátedra Sérgio Henrique Ferreira, Instituto de Estudos Avançados da USP de Ribeirão Preto. Eu dou as boas-vindas a todos ao curso de introdução ao Excel. Então pessoal, a gente separou esse curso em módulos, sendo o primeiro módulo uma introdução, então aqui eu vou fazer uma introdução ao Excel, eu vou falar o que é o Excel, apresentar a interface. No segundo módulo a gente vai estudar um pouco de manipulação de dados, então eu vou estar explicando como que a gente dá entrada nos dados, como a gente edita, como fazer preenchimento. No terceiro módulo eu vou falar um pouquinho sobre formatação de células, então como alterar fonte, tamanho de cores, alinhamento de texto, como que faz a formatação das bordas, formatação condicional também, se a gente quiser formatar de acordo com alguma regra específica. Eu vou falar um pouco no módulo 4 sobre fórmulas e funções, então como fazer cálculos no Excel, utilizar funções, tirar média, soma, etc. No quinto módulo vou falar um pouco sobre organização de dados, como ordenar os dados, fazer filtragem. Então o que é o Excel? O Excel é uma ferramenta que foi desenvolvida pela Microsoft, a mesma desenvolvedora do Windows, e ele é um aplicativo que permite que a gente trabalhe com planilhas eletrônicas. Planilhas eletrônicas são um tipo de organização e armazenamento dos dados, em que a gente organiza os dados em formato de tabela. Então aqui a gente vai ter as colunas e as linhas, e aqui nesses retângulos a gente tem as células, e nós podemos introduzir os dados e trabalhar com os dados nesse formato de tabela. O Excel é uma ferramenta muito importante para diversos profissionais. Então eu mesmo, que sou formado em engenharia civil, trabalhei com o Excel durante todo o meu curso para fazer cálculos. Ele é uma ferramenta muito boa para gerenciamento de dados, para cálculos financeiros, então o pessoal que trabalha muito com finanças utiliza bastante o Excel. Ele também é uma ferramenta muito boa para análise estatística e também para visualização de dados. Então no Excel a gente tem ferramentas que permitem criar gráficos, visualizar esses dados. Então pessoal, vamos partir para a prática. Bom pessoal, então aqui na tela inicial a gente tem essas opções aqui em cima. Então aqui eu tenho o arquivo. Se eu clicar nessa opção, aqui eu tenho as abas para fazer o salvamento do arquivo. Eu posso escolher salvar como, abrir arquivos. Então aqui eu posso abrir arquivos recentes, que eu estava trabalhando anteriormente. Também tem a opção de criar um novo arquivo. Eu vou clicar aqui então, criar um novo arquivo. Aqui ele abre uma nova planilha para a gente. Então aqui vamos explorar um pouco essas barras que a gente tem aqui em cima. Então aqui essa primeira que ele abre para a gente é a página inicial. Aqui a gente tem algumas opções de recortar, alterar fonte, espaçamento, alinhamento de texto, alterar dados. Isso aqui eu vou explicar mais à frente no curso também. Aqui na segunda aba a gente tem a opção de inserir. Aqui eu posso fazer inserção de ilustrações, por exemplo, imagens, gráficos recomendados. Tenho várias opções aqui. Layout da página eu posso selecionar as opções de impressão da página. Então vamos supor que eu queira imprimir algum documento. Eu tenho aqui as opções de selecionar as margens que eu quero deixar nesse documento. Tamanho de página, área de impressão. Aqui na barra de fórmulas eu tenho várias opções de fórmula. A gente vai falar um pouquinho sobre fórmulas no decorrer desse curso. Eu tenho também a opção de dados. A gente também vai ver um pouquinho dessa área de opções aqui. Aqui na área de revisão eu tenho opções que a gente não vai usar tanto nesse curso. Mas eu tenho, por exemplo, aqui a opção de proteger a planilha. Vamos supor que eu queira colocar a senha na planilha. Eu consigo colocar a senha aqui. Nessa área de exibição eu posso escolher o que eu quero exibir na tela. Por exemplo, essas linhas de grade. Se eu desmarcar aqui elas somem. Então aqui fica uma tela toda branca. Eu posso voltar a marcar essa linha de grade. Então vamos deixar marcado. Aqui em ajuda ele oferece opções de contatar suporte. Se tiver alguma dificuldade você pode contatar suporte da Microsoft. Então aqui na página inicial, aqui embaixo tem a barra de fórmulas. Essa barra de fórmulas a gente vai também ver um pouquinho mais à frente no curso. E aqui logo abaixo eu tenho a minha planilha. Eu expliquei um pouquinho para vocês sobre planilhas eletrônicas. Então o Excel trabalha com essas planilhas eletrônicas. São organizadas em formato de tabela. Então aqui eu tenho as colunas da tabela. Elas são organizadas em letras. Então aqui eu tenho a coluna A, a coluna B, a coluna C, a coluna D. Aqui do lado esquerdo eu tenho as linhas. E esses quadrinhos que vocês veem aqui, eles são chamados de células. Então são nessas células que a gente faz a inserção dos dados. Eu posso, por exemplo, selecionar essas células. Então aqui vocês podem ver que essa célula está em verde. O Excel ele faz esse quadrinho verde para dizer que a célula está selecionada. Eu posso clicar sobre uma célula que eu quiser selecionar. Então eu vou clicar nessa célula C1. E o Excel ele muda a seleção aqui para a célula C1. Então eu posso selecionar clicando com o botão esquerdo do mouse. Eu posso selecionar também mais de uma célula. Então vamos supor que eu queira selecionar da célula A até aqui embaixo. Eu posso clicar na célula, segurar o mouse e arrastar. Ele vai fazer a seleção de um grupo de células para mim. Vamos supor que eu queira selecionar vários grupos separados de células. Então eu posso clicar e arrastar. Se eu clicar na tecla Ctrl e clicar em outras células, ele vai selecionar todas essas células. Então eu posso selecionar vários grupos de células clicando na tecla Ctrl. Também tem a opção de selecionar colunas. Então vamos supor que eu queira selecionar a coluna A. Eu posso clicar sobre o nome da coluna. Então eu clico aqui sobre o nome da coluna A. Ele vai selecionar toda a coluna até na última linha. Então se eu seleciono aqui as linhas, eu posso clicar aqui sobre o número 3. Ele vai selecionar toda a coluna 3. Eu posso selecionar também várias linhas e várias colunas. Então aqui eu vou selecionar, por exemplo, da coluna B até a coluna H. Eu clico sobre o nome B, o nome da coluna, e arrasto até ali a coluna H. Ele vai selecionar todas essas colunas. Da mesma forma para as linhas, eu posso clicar aqui sobre o número 3 e arrastar. Vamos supor que eu queira selecionar até aqui o número 15. Ele vai selecionar aqui para mim. Se eu clicar aqui nessa célula A1, para navegar sobre as células, eu posso ou clicar sobre elas, ou utilizar as setinhas do mouse. Então se eu clicar aqui na setinha para a direita, ele vai caminhando para a direita. Para baixo, ele também caminha para baixo. Eu posso usar as setinhas do mouse para navegar aqui também pelas células. Aqui na parte de baixo, eu tenho as abas de planilha. Então aqui eu tenho todas as planilhas que eu estou trabalhando. E eu posso criar mais de uma planilha. Então se eu clico aqui nesse botãozinho de mais, ele vai criar uma nova planilha para mim. Então aqui eu tenho duas planilhas diferentes. Se eu estiver trabalhando nessa, coisas nessa, por exemplo, vou digitar aqui um texto. Ele vai ficar aqui nessa planilha 1. E quando eu clico aqui na planilha 2, eu tenho uma nova planilha para eu trabalhar. Aqui automaticamente ele coloca o nome de planilha 2, mas eu posso mudar esse nome. Então se eu der dois cliques com o botão esquerdo, eu consigo alterar o nome dessa planilha. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, nova planilha. Se eu der um Enter, ele muda o nome. Mesma forma, nessa planilha aqui, eu posso alterar o nome dela também. Colocar a planilha principal. E dou um Enter, ele altera o nome. Para excluir essas planilhas aqui, basta clicar com o botão direito em Excluir aqui. E ele vai excluir a planilha para mim. Então pessoal, para fazer a inserção dos dados aqui nessa tabela, basta selecionar uma célula e digitar. Então aqui eu vou digitar texto. Se eu clicar Enter, vocês podem ver que ele vai terminar de inserir a palavra texto e vai pular para a célula de baixo. Então toda vez que eu faço uma digitação, estando com a célula selecionada, eu posso digitar então texto 2. Se eu clico Enter, ele pula diretamente para a célula de baixo. Não preciso digitar e depois ter que selecionar a planilha para poder digitar o próximo texto. Eu também consigo, se eu digitar aqui, por exemplo, texto 3. Vamos supor que eu queira passar não para a célula de baixo, mas para a célula da direita. Basta clicar na tecla Tab, que é essa tecla que tem duas setinhas. Então se eu clico aqui na tecla Tab, ele vai inserir o texto 3 e vai passar para a célula da direita. Eu posso também aqui deletar. Então para deletar, basta selecionar. Aí clicar na tecla Delete. Ele vai fazer a deleção desses dados. Então pessoal, vamos fazer aqui uma tabelinha com nomes e idades de alunos. Então aqui eu vou digitar nome. Então aqui vai ser a coluna que eu vou inserir os nomes dos alunos. Se eu clicar Tab, ele vai para o lado. Aqui eu posso digitar a idade. Vamos inserir mais uma coluna aqui. Se eu clicar Tab, e eu vou colocar uma coluna de notas. Quando eu clico Enter, ele já pula diretamente ali para a primeira coluna. Então ele entende que eu acabei essa linha e ele sabe que eu vou querer digitar uma outra linha. Então ele já pula ali para o início de novo. Então aqui eu vou digitar, por exemplo, João. João tem 20 anos. E ele tirou uma nota 7. Se eu clico Enter, ele vai pular para a próxima linha de novo. Então aqui eu posso digitar, então, Maria. Maria tem 24 anos. Ela tirou nota 5. A Cláudia. Ela tem 30 anos. E tirou nota 8. Vou digitar aqui mais um nome. Então, Márcio. O Márcio, ele tem 19 anos. E ele tirou nota 4. Eu também posso inserir dados, selecionando aqui a célula. E clicando aqui na barra de fórmulas. Vou inserir aqui Juliana. Clicar Tab, ele também vai para o lado. Inserir aqui dados aleatórios. 3. Se eu clico aqui sobre João, por exemplo, se vocês forem aqui na página inicial, aqui a gente tem um quadrinho que tem escrito número. Nessa barrinha aqui, se eu seleciono, eu tenho vários tipos de dados que eu posso selecionar para a minha célula. Se eu deixar aqui no geral, eu deixo para o Excel automaticamente decidir qual que é o tipo de dado que eu estou inserindo aqui nessa célula. Eu sei que o João, aqui que eu inseri, é um texto. Então, eu posso selecionar essa barrinha. E se eu vir aqui embaixo, eu posso selecionar texto. Como eu sei que essa coluna toda eu vou inserir textos, eu posso selecionar toda a coluna, clicar aqui e dizer que essa coluna aqui vai ter texto. Então, todas essas células que eu selecionei, elas vão ser células que vão armazenar texto. Aqui em Idade, eu sei que Idade é um tipo numérico. Então, eu posso selecionar essas células aqui que eu inseri a Idade, clicar aqui nessa barrinha e dizer que eu quero que elas sejam numéricas. Eu posso selecionar aqui Número. Vocês podem ver que o Excel automaticamente adiciona duas casas aqui depois da vírgula. Isso aqui eu posso personalizar. Então, aqui embaixo eu tenho esses dois botões. Nesse botão aqui, eu consigo inserir zeros depois da vírgula e também tirar as casas decimais. Em Notas, eu também vou definir como formato numérico. Então, eu vou clicar aqui e colocar Número. Então, aqui ele adiciona duas casas depois da vírgula. Eu posso regular aqui também, da mesma forma. E aqui vamos supor que eu queira colocar a data de aniversário desses alunos. Então, aqui eu vou digitar Aniversário. Então, o João faz aniversário em 3 de março. Aqui é a Maria, 5 de janeiro. Detalhe. Se eu adicionar aqui em formato, por exemplo, 1 do 12, ele vai automaticamente perceber que isso aqui é uma data. E aí ele coloca no formato 1 de dezembro. Eu posso também digitar aqui 4 de novembro. Ele também detecta que é uma data. Então, eu vou colocar aqui 7 de julho. Então, aqui eu vou selecionar essas datas. Quando eu clico aqui para selecionar o tipo de dado, vocês podem ver que eu tenho a opção de data. Então, eu tenho data completa. Se eu seleciono data completa, ele automaticamente altera aqui o formato dos dados. E eu posso personalizar isso aqui. Então, se eu clico aqui nesse botãozinho aqui no cantinho, ele vai abrir uma aba para mim. Aqui ele detecta que é data. E eu posso escolher aqui o formato da data. Então, eu tenho vários formatos que eu posso selecionar. Eu vou deixar no formato padrão que estava 14 do 3. Vocês podem ver que aqui essa cela ficou bem grande. Eu posso alterar também o tamanho das colunas e das linhas. Então, se eu vier aqui em cima, bem aqui no cantinho, vocês podem ver que o formato aqui do mouse, da setinha do mouse, ela muda. Quando eu clico e arrasto, eu consigo alterar o tamanho da coluna. Então, eu vou colocar essa coluna pequena, mais ou menos desse tamanho. Vocês podem ver que a palavra aniversário, ela está vazando aqui para a coluna da direita. Mas ela está inserida aqui nessa célula. Se eu digito aqui, por exemplo, colocar texto, o aniversário ele corta. Então, quando eu tenho um texto aqui e esse texto aqui da esquerda ele está transbordando, quer dizer que a célula está pequena para esse tamanho de texto, eu posso alterar o tamanho, obviamente arrastando aqui. Mas eu também tenho o artifício de dar dois cliques aqui na bordinha. Então, se eu coloco o mouse aqui e dou dois cliques, ele altera o tamanho ideal aqui para o texto. Então, vamos supor que aqui eu tenha, por exemplo, texto aleatório. A, aqui, a b, outro texto aleatório, a b c. Esses dois textos aqui eles estão passando. Ele tem um tamanho que está transbordando aqui essa célula. Quando eu dou dois cliques aqui nessa coluna, ele vai se adequar ao tamanho do maior texto que tiver aqui. Eu também posso alterar o tamanho dessas colunas de forma padronizada. Então, vamos supor que eu queira que todas essas colunas aqui, elas tenham o mesmo tamanho. Então, eu posso selecionar todas elas, clicando e arrastando. Da mesma forma, eu consigo modificar aqui o tamanho das colunas. Então, eu posso arrastar. Quando eu arrasto todas as células selecionadas juntas, ele vai alterar o tamanho da coluna e vai deixar o mesmo tamanho. Se eu der dois cliques aqui, para ele alterar automaticamente, ele vai ajustar todas essas colunas que eu selecionei para o tamanho ideal dela. Então, aqui, como vocês podem ver, a maior palavra aqui é Cláudia. Ele vai ajustar aqui para Cláudia. Aqui ele ajustou para outro texto aleatório. Aqui ele ajusta para idade e assim por diante. Bom, e se eu quiser, eu também posso definir o tamanho exato que eu quero. Então, quando eu clico aqui na coluna, eu posso clicar aqui na bordinha, no caso. Se eu venho aqui na borda da coluna, clico com o botão direito, eu consigo selecionar aqui a largura da coluna. Se eu clico, ele vai aparecer esse quadrinho. Eu posso colocar o tamanho da coluna. Então, aqui, vocês podem ver que ele está com 8,09. Eu posso alterar para o tamanho de 20. Então, ele altera o tamanho. Então, vamos supor que aqui eu queira selecionar um tamanho fixo para todas as linhas. Quando eu clico aqui nesse quadrinho, ele vai selecionar todas as células. Mas, se eu clicar aqui na bordinha da linha, eu posso clicar aqui com o botão direito, altura da linha e definir um tamanho fixo para as linhas. Então, vamos supor que eu queira que as linhas tenham 20 de altura. Dá um OK. Ele vai mudar o tamanho de todas as linhas. Mas aí, pessoal, vamos supor que agora eu queira inserir os códigos dos alunos. Então, esses alunos vão ter códigos. O João, por exemplo, vai ser o código 1. O Maria, o código 2. O Cláudio é 3 e assim por diante. E eu queira inserir esses códigos aqui à esquerda do nome. Então, para isso, basta eu clicar com o botão direito sobre a coluna A. Então, eu clico no botão direito. Se eu clicar em inserir, ele vai inserir uma coluna antes da coluna que eu selecionei. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira inserir uma coluna antes da coluna D. Eu clico no botão direito na coluna D e inserir. Ele vai inserir uma coluna antes. Para deletar uma coluna, basta clicar também com o botão direito e excluir. Isso também funciona para a linha. Então, se eu clicar aqui com o botão direito na linha 3, na Maria, eu posso clicar em excluir e ele vai excluir a Maria. Para voltar, clicar em Ctrl Z, ele volta na última operação. Aqui eu vou inserir os códigos dos alunos. Então, aqui eu vou digitar código. Clicar em Enter. Então, o código do João é 1. O código da Maria é 2. Da Cláudia é 3. Do Marcio é 4. Mas vamos supor que eu tenha vários alunos aqui nessa tabela. Eu não vou ficar digitando 1 por 1. Então, o Excel tem um artifício aqui bastante interessante. Eu vou deletar essas duas células aqui que eu inseri. Se eu selecionar o 1 e o 2, ele vai detectar que eu estou querendo inserir números de 1 em 1. Vocês podem ver esse quadradinho verdinho aqui do lado. Ele muda o formato do mouse quando eu passo para cima dele. Ele deixa pretinho aqui. Se eu clicar nele e arrastar para baixo, ele vai detectar que eu quero inserir uma série de números e vai completar para mim. Então, aqui ele completa 5. Se eu tivesse mais alunos, eu posso selecionar isso aqui, todos esses números, ou simplesmente o 4 e o 5 e arrastar para baixo. Ele vai inserir quantos números eu quiser na série. Então, essa é uma maneira muito fácil de eu inserir séries. Vamos supor que os códigos desses alunos, eles pulem de 1 em 1. Então, aqui o João começa em 1, Maria 3, a Cláudia seria 5. Ele também detecta que eu estou pulando de 1 em 1. Então, eu posso selecionar aqui. Aí, ele vai detectar. Então, ele já vai pular para 5, depois para 7, depois para 9 e assim por diante. Vou dar aqui um Ctrl Z. E tem uma maneira também bastante fácil de inserir. Quando eu tenho uma tabela que já está completa aqui para baixo, então aqui ele vem até Juliana. Se eu seleciono o 1 e o 3, aqui no quadrinho eu não preciso arrastar ele para baixo. Basta eu clicar aqui duas vezes. Então, se eu der dois cliques aqui nesse pontinho, ele vai até ali o limite. Para mover as células, basta selecionar as células, clicar aqui na bordinha e arrastar para onde eu quero. Ele vai mover esses dados para mim. Então, aqui basta clicar aqui na bordinha e ele move. Então, aqui vamos supor que eu tenha uma base de dados. E eu tenho aqui, então, os dados. Mata, então, o João. O João tem 20 anos. E tirou 7. Tem 24 anos. E tirou 5. A Cláudia tem 30 anos. E tirou 8. Então, vamos supor que eu queira obter o nome da pessoa, a idade e a nota que ela tirou. O Excel, ele tem um artifício muito bacana para a gente conseguir extrair esses dados de forma fácil. Então, aqui eu posso digitar João. Se eu selecionar aqui todas as células que eu quero que tenham o nome da pessoa, eu posso clicar em Ctrl E. E ele vai detectar automaticamente o nome das pessoas. Então, basta eu digitar aqui o padrão 20 e selecionar essas células. Apertar Ctrl E no teclado. Ele vai extrair aqui as idades dos alunos. Mesma coisa para notas. Digito 7. Seleciono, aperto Ctrl E. Aqui também, se eu não quiser apertar Ctrl E, basta eu selecionar. Aqui na aba de dados, eu tenho esse botão aqui. Preenchimento relâmpago. Então, se eu clico nele, ele também faz esse preenchimento. Ctrl E é um atalho desse botão aqui. Bom, então aqui pessoal, eu posso clicar aqui na página inicial. Aqui na página inicial, eu tenho várias opções de personalização de texto. Se eu selecionar aqui a minha tabela, selecionar nome, eu posso, por exemplo, colocar isso em negrito. Então, eu tenho negrito, itálico, sublinhado, todas essas opções de formatação de texto. Aqui eu posso selecionar o tipo da fonte que eu quero utilizar. Eu vou deixar aqui em Calibri. Eu posso alterar o tamanho do texto. Então, tem várias opções de tamanho. Aqui eu tenho opções padrão do Excel. Então, posso deixar o texto pequeno, posso diminuir, aumentar. Aqui, então, para os títulos das colunas, eu vou selecionar todos eles. Vou colocar negrito e vou selecionar aqui o tamanho 14. Então, eu quero que todos eles tenham o tamanho 14 e sejam negrito. Aqui eu vou clicar, dar dois cliques para ele ajustar automaticamente. E eu tenho também outras opções. Aqui eu tenho, por exemplo, eu vou selecionar aqui a coluna nome. E eu quero que esses nomes, eles fiquem centralizados. Eu tenho essas opções aqui. Eu posso clicar. Então, aqui centralizar. Ele vai centralizar o texto. Eu posso querer que esse texto fique à direita. Então, se ele selecionar aqui, ele vai para a direita. Aqui para a esquerda. Eu posso também alterar o alinhamento. Posso levar ele mais para a direita, levar ele mais para a esquerda. Eu vou aumentar essa linha aqui, só para mostrar para vocês. Vocês podem ver que a palavra João, ela fica aqui na parte de baixo. Então, aqui eu consigo jogar esse texto aqui para cima. Consigo alinhar ele aqui no centro. Ou deixar aqui embaixo. Então, eu vou selecionar todos esses dados aqui. E vou deixá-los alinhados. Aqui, tanto horizontalmente quanto verticalmente. Certo? Aqui, nas linhas, eu vou selecionar todas elas. Eu vou definir aqui um tamanho para as linhas. E eu vou deixar essa linha dos títulos maior aqui. Certo? As colunas também eu vou selecionar aqui todas elas. E vou aumentar um pouquinho. Deixar todas do mesmo tamanho. E aqui eu também tenho a opção de personalizar a cor. Então, aqui eu vou selecionar aqui o título. E aqui nesse quadrinho, eu posso clicar aqui nesse botãozinho aqui. Cor do preenchimento. E definir uma cor. Eu vou colocar um azul clarinho. Eu posso alterar a cor do texto também. Então, se eu clicar aqui, eu tenho várias opções aqui. Padrão. Então, aqui eu vou colocar esse azul mais escuro aqui. Vou deixar com esse azul mais escuro. Aqui eu também posso alterar a formatação da tabela. Eu vou deixar uma formatação diferente. Então, eu vou selecionar todos esses elementos aqui. E vou colocar aqui esse azulzinho mais clarinho aqui que tem. Então, eu posso personalizar a cor do jeito que eu quiser. Eu vou escurecer um pouquinho essa primeira linha. Então, eu vou colocar esse azul escuro. E o texto, eu vou colocar um texto branco. Ficou um pouco mais bonito aqui a nossa tabela. Então, pessoal, eu também posso colocar as bordas. Então, eu vou selecionar todo esse quadro. Aqui do lado, eu tenho a opção de bordas. Eu posso selecionar isso aqui. Então, aqui eu posso colocar, por exemplo, só a borda inferior. Se eu clico aqui, ele vai inserir a borda inferior. Vou selecionar aqui tudo. Posso colocar um contorno. Bordas externas espessas. Ele vai deixar todas essas bordas aqui, que são do lado de fora, mais grossas. Aqui eu vou também colocar todas as bordas. Então, ele vai deixar isso aqui mais fininho. E a parte de fora, ele deixa um pouco mais grosso. Se eu selecionar de novo, colocar bordas externas espessas. Então, ele deixa aqui a parte de fora uma linha mais grossa. E essas linhas mais internas, mais finas. Eu posso também personalizar, da mesma forma que a gente fez com o número. Aqui a gente tem um botãozinho. E se eu clicar aqui, ele abre mais opções que eu posso utilizar para personalizar a minha tabela. Então, aqui eu tenho as opções de fonte. As mesmas opções que eu tenho ali. Mas aqui, eu consigo personalizar de forma mais específica. Então, aqui eu tenho efeito estachado. Ele vai colocar uma taxa ali sobre o texto. Posso pôr em negrito e tal, com as mesmas opções que eu tinha anteriormente. Mas aqui, nessas abinhas aqui em cima, eu tenho, por exemplo, aqui borda. Então, aqui eu consigo personalizar a borda do jeito que eu quero. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira colocar essa borda pontilhada nessas colunas centrais. Então, eu posso clicar aqui no estilo pontilhado, tracejado. Clicar aqui sobre essa linha do meio e clicar em ok. Até quando eu clico em ok, ele vai deixar todas as linhas, essas bordas que estão aqui centrais, tracejadas. Vamos selecionar isso aqui de novo. Eu vou clicar aqui, então, sobre esse botãozinho de fonte. Aqui a gente tem a fonte. Vamos aqui na borda. Eu vou colocar uma borda simples aqui para tudo. Então, quando eu quero colocar para tudo, basta eu selecionar contorno e interna, que ele vai selecionar todas essas linhas internas. Ou, se eu preferir, eu posso selecionar linhas específicas aqui. Então, eu posso selecionar ou retirar essa linha, selecionar ou retirar essa borda. Eu posso também alterar a cor da borda. Então, quando eu clico aqui nessa barrinha, aqui eu posso personalizar a cor. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um vermelho. Vamos pôr um vermelho. Para atualizar a cor, eu preciso novamente clicar sobre esses botões. Então, eu vou clicar aqui sobre a interna e sobre o contorno. Se eu clicar em ok, ele vai colocar todas as bordas. Vamos supor que eu queira que todas as bordas sejam pretas. Eu posso utilizar o atalho, eu seleciono tudo. Coloco todas as bordas aqui pretas. Eu quero que apenas essa coluna aqui de código, ela tenha um contorno mais espesso. Então, eu seleciono só ela, venho aqui, bordas externas espessas. Então, pessoal, eu tenho várias opções aí de formatação. Eu posso, se eu navegar aqui sobre essa opção, vou selecionar tudo. Eu vou aqui navegar. Eu posso também selecionar preenchimento. Eu tenho várias opções de personalização. Vamos supor que eu queira colocar uma célula de título aqui em cima. Eu posso, da mesma forma que a gente fez anteriormente, clicar aqui com o botão direito sobre a linha 1. Inserir. Ele vai inserir uma linha aqui em cima, antes da linha 1. Então, aqui eu vou colocar o título, alunos. Certo? Colocar a borda em todas essas colunas aqui. Não é o que eu espero, né? Eu quero que esse título, alunos, ele esteja totalmente aqui em cima. Ele preenche todo esse espaço. Como que eu faço isso? Basta selecionar aqui essa primeira célula. Eu vou selecionar todas as cinco. Eu tenho uma opção, nesse quadro alinhamento, se eu passar o mouse aqui em cima, mesclar e centralizar. Então, quando eu clico, ele vai mesclar todas essas células que eu selecionei aqui. E eu posso, então, ir mesclando essas células. Vamos supor que eu queira criar aqui uma outra tabela. Então, eu vou copiar essa tabela aqui. Ctrl-C. Eu posso copiar, simplesmente, utilizando os atalhos Ctrl-C e Ctrl-V. Então, eu vou clicar aqui nessa outra célula. Vou colar. Deixa eu selecionar todas essas colunas e deixá-las do mesmo tamanho. Vamos supor que essa tabela aqui, ela seja a tabela de alunos da turma 1. Turma 1. E essa outra tabela, ela seja de alunos da turma 2. Então, turma 2. Eu posso colocar os títulos aqui da mesma forma que eu fiz para essa. Eu posso mesclar e centralizar essa célula aqui. Então, se eu mesclo e centralizo, ele vai fazer a centralização. Vamos supor que eu queira copiar a formatação dessa célula aqui. Por exemplo, eu quero que a turma tenha a mesma formatação dessa linha aqui. Então, eu posso clicar sobre essa linha. Se eu clico aqui sobre esse botão aqui, pincel e formatação, ele vai me permitir copiar a mesma formatação dessa célula selecionada para a célula que eu quiser. Então, se eu clico aqui em turma 2, ele vai fazer a mesma formatação. Como vocês podem ver, como essa célula aqui, ela não está mesclada e centralizada, ele vai dividir de novo as células. Basta selecionar tudo de novo e clicar em mesclar e centralizar. Eu posso fazer a mesma coisa para a turma 1. Então, eu vou clicar aqui nesse pincel de formatação e clicar sobre turma 1 com essa aqui selecionada. Então, eu quero copiar a formatação dessa. Eu deixo essa selecionada. Clico sobre o botão do pincelzinho e clico aqui. Ele vai copiar a formatação. Eu vou alterar a cor das turmas aqui. Então, a cor de fundo, eu vou colocar uma cor... Vou colocar esse verde para ficar diferente. Eu vou inserir aqui uma outra linha. Clico aqui na linha 1, inserir. E eu vou colocar aqui o título da minha tabela. Então, vai ser alunos. Da mesma forma que eu fiz aqui, eu posso também mesclar essas outras células. Todas aqui. Então, mesclar e centralizar. Eu consigo centralizar aqui. Então, eu posso ter vários títulos. Eu posso ter título principal de alunos, ter subtítulos e aqui ter outros títulos de colunas. Da mesma forma, eu posso clicar sobre essa célula, clicar no pincelzinho de formatação e copiar a formatação. Ele vai dividir. Basta eu mesclar e centralizar novamente. Aqui eu vou alterar a cor dos alunos. Eu vou colocar uma outra cor. Vou colocar um vermelhinho. E aí, pessoal. Vamos supor que eu queira colorir aqui as notas dos alunos de acordo com a nota que ele tirou. Vamos supor que a nota de corte aqui seja 6. Então, eu quero colorir todas as notas acima de 6 na cor verde. E quero colorir todas as notas abaixo de 6 na cor vermelha. É para ter uma noção de quem passou e de quem não passou de forma mais fácil e visual. Eu posso selecionar aqui o 7, que é maior que 6. O 8. E colorir aqui de verde. Então, eu vou colocar aqui um verdinho. E as notas abaixo de 6, eu vou colorir de vermelho. Vou pôr aqui um vermelho. Mas imaginem que a gente tenha vários alunos aí. E não só isso. Vamos supor que a gente errou aqui a nota desse aluno. E, na verdade, esse aluno aqui tirou 6. Eu precisaria colorir novamente. Então, vir aqui manualmente e clicar no verdinho. Se a gente vier vários alunos, pode ser muito trabalhoso de fazer. Então, o Excel tem também uma ferramenta que permite a gente formatar as células de acordo com o valor delas. Então, eu posso selecionar aqui essas notas. Aqui na aba página inicial, a gente tem esse botão de formatação condicional. Aqui em estilos. Eu posso selecionar esse botão. E aqui eu tenho várias opções. Eu tenho opções de escalas de cor. Então, eu posso selecionar escalas de cor. E eu tenho aqui também regras de realce das células. Aqui vocês podem ver que eu tenho aqui as regras. É maior do que? É menor do que? Então, vamos selecionar isso aqui, por exemplo. É maior que? Aqui aparece um quadrinho para a gente. Então, aqui a gente tem formatar células que são maiores do que? Então, eu vou colocar o valor 6, né? Que a gente quer formatar células que sejam maiores que 6. Aqui eu posso colocar aqui as cores. Ele dá a dica de cores, né? Então, eu tenho vermelho, preenchimento amarelo. Olha lá. Ele muda. Aqui eu tenho, então, preenchimento verde e texto em verde escuro. É o que eu quero. Eu quero que os alunos que tiraram notas acima de 6, eles sejam coloridos aqui em verde. Então, eu vou dar um ok. Aqui é difícil de visualizar, né? Porque a gente coloriu. Deixa eu selecionar todas essas células aqui. Eu vou pintar elas de branco novamente. Então, aqui a gente consegue ver que ele deixou um verdinho bem clarinho aqui. E o texto em verde. Se eu altero, vamos supor que eu errei a nota desse aluno. Esse aluno tirou 3. Ele não vai colorir de verde. Vou voltar para 8. Para 7, né? No caso que estava aqui. Vamos voltar para 7. Ele volta a colorir. Eu posso também selecionar e colocar outras regras de formatação. Então, eu vou clicar aqui no botão. Regras de realce de células. Eu posso selecionar aqui se essa regra é menor que. Então, aqui ele abre o quadrinho de novo para mim. Aqui eu vou colocar o valor 6. Que é o meu valor de corte, né? A nota de corte. E eu posso também selecionar aqui outras opções. Texto vermelho, etc. Aqui eu vou colocar preenchimento vermelho, claro. E texto vermelho escuro. Vou dar um ok. Então, aqui ele formata condicionalmente com o valor das células. Então, todas as notas abaixo de 6 ele colora em vermelho. E todas acima de 6 ele colora em verde. Então, se o Márcio aqui, na verdade, ele tirou 6. Por erro, inserir a nota 4 para ele. Vamos supor que ele tirou 10, vai. O Márcio tirou 10. Ele muda para verde. Então, essa ferramenta é muito interessante que a gente pode utilizar para formatar as células condicionalmente. Então, aqui, pessoal. Vamos supor que a Maria, ela tirou exatamente 6. Então, aqui a Maria tirou 6. Ele não vai colorir a célula. Por quê? Porque quando a gente inseriu aqui a formatação condicional. A gente inseriu as opções. É maior que 6. E é menor que 6. Mas, quando é igual a 6, a gente não inseriu. Então, quando é exatamente igual a 6, ele não vai aplicar a formatação condicional. Então, tem um outro artifício que a gente pode usar para personalizar essa formatação. Eu vou selecionar todos esses quadros aqui. Vou vir aqui em formatação condicional. E eu vou limpar essas regras. Então, eu vou clicar aqui em limpar regras. Limpar regras das células selecionadas. Ele não vai mais ter essa formatação condicional. Por quê? Porque agora eu vou personalizar essa formatação. Eu não vou usar mais as formatações padrão. Eu quero fazer do meu jeito aqui. Então, eu vou clicar em formatação condicional. Nova regra. Aqui ele vai abrir um quadro com várias opções de regras que a gente pode utilizar para fazer a formatação. Então, eu tenho aqui formatar todas as células com base em seus valores. Formatar apenas células que contenham. Eu vou clicar nessa opção aqui. Formatar apenas células que contenham. Aqui embaixo, eu posso selecionar com base no valor da célula, com base em um texto específico. Então, por exemplo, eu tenho um texto específico que eu quero utilizar para essa formatação condicional. Mas, no caso aqui, eu vou usar o valor da célula. Aqui eu tenho várias regras. Então, aqui eu posso querer que esse valor seja formatado se ele estiver entre algum intervalo. Então, vamos, por exemplo, selecionar aqui está entre. Vamos formatar essas células se elas estiverem entre o valor 5 e 8. Então, se as células tiverem valor entre 5 e 8, eu vou aplicar uma formatação condicional. Aqui eu tenho as opções para fazer a formatação. Então, eu vou clicar aqui em formatar. Ele vai abrir uma outra barrinha para a gente. E aqui a gente vai escolher as formatações, igual a gente fez anteriormente, para as células individuais. Mas, aqui a gente vai estar aplicando com base nessa regrinha. Então, aqui eu vou colocar preenchimento. Clico aqui em cor do padrão. Então, ele vai formatar aqui em automático. Eu posso selecionar as cores. Então, eu vou selecionar a cor roxinha. Vou dar um OK. Todos os valores que estiverem entre 5 e 8, ele vai pintar com a cor roxinha. Vou dar um OK. Então, aqui, ele tem 7, 6 e 8. Eles estão entre 5 e 8 e são pintados com a cor roxa. Eu vou limpar novamente essa formatação, porque não é isso que a gente quer, né? A gente quer que as notas acima de 6, elas sejam pintadas em verde. Acima ou 6, né? Sejam pintadas em verde. A gente quer incluir os 6 também. Então, eu vou selecionar. Formatação condicional. Nova regra. Seleciono essa segunda opção. Formatar apenas células que contenham. Deixo o valor da célula. E aqui na regrinha, eu vou adicionar uma regra. É maior ou igual a. Então, seleciono essa opção. E aqui eu insiro o valor que eu quero. Então, 6. Então, todas as células que forem iguais ou maiores que 6, eu vou aplicar essa formatação. Então, eu clico em formatar. Seleciono a cor do preenchimento. Aqui na minha de preenchimento. Eu vou colocar um verdinho claro. E vou também colocar aqui a fonte. Na minha fonte. A cor. Então, aqui eu seleciono a cor. E vou colocar um verde mais escuro. Vou dar um OK. Então, essa é a formatação que vai ser aplicada. Quando eu dou um OK. Todas as notas acima ou igual a 6. Vão ser pintadas de verde. Então, agora vocês podem ver. Que o 6 também é pintado. Se eu selecionar aqui novamente. E vir em formatação condicional. Eu posso aplicar outras regras. Então, aqui eu tenho um botãozinho. Gerenciar regras. Quando eu clico nele. Aparece esse quadrinho aqui. Que mostra para a gente todas as regras. Que estão sendo aplicadas a essas células. Então, aqui tem a regra que a gente adicionou. O valor da célula é maior ou igual a 6. A gente pode adicionar. Ou editar essa regra. Se a gente quiser. Ou excluir a regra. Aqui a gente também tem um botão de adicionar uma nova regra. Eu vou clicar sobre ele. Aparece aquele mesmo quadrinho. Eu venho na segunda opção. Aqui agora. Eu vou selecionar. É menor do que. Também coloco o valor de 6. Clico em formatar. E para as células que tiverem valor menor que 6. Eu quero que elas tenham um fundo vermelho escuro. Então, vou selecionar esse vermelho escuro aqui. E aqui na minha fonte. Eu vou selecionar a cor vermelho escuro. Vou selecionar o vermelho escuro. No caso do preenchimento. Vou colocar uma cor mais clarinha. Vou colocar um vermelho clarinho. E vou apertar em OK. Então, aqui tem a formatação. Vou dar um OK. OK. Então, aqui eu fiz uma formatação personalizada. Se a Cláudia tirou 2. Fica vermelha. Se a Juliana tirou 6. E meio. Ela fica verde. Bom, então pessoal. Vamos começar agora a falar um pouquinho sobre fórmulas e funções. Eu vou criar uma nova planilha. Vou clicar aqui no maisinho. Vou renomear essa planilha. Eu vou chamar de fórmulas e funções. Dá um Enter. Então, aqui a gente tem uma nova planilha para a gente trabalhar. Vamos supor que eu queira fazer uma soma. Então, eu vou somar 1 mais 1. Para fazer uma soma, eu posso utilizar essa barrinha aqui de cima. Então, se eu clicar nessa barrinha aqui em cima. E digitar 1 mais 1. E der Enter. O que vai acontecer é que ele vai simplesmente identificar isso como se fosse um texto. Mas, se a gente quiser fazer uma fórmula. No caso aqui, 1 mais 1. Basta eu inserir aqui antes de 1 mais 1. Um sinal de igual. Então, se eu adiciono esse sinal de igual. E der Enter. Agora, a gente tem o valor de 2. Aqui nessa célula. Então, toda vez que eu adiciono um formato de igual. O Excel entende. Que isso aqui que eu estou adicionando. É uma fórmula. Então, aqui eu posso somar. Por exemplo. 1 mais 2. 3. Uma outra forma de inserir a função. Vocês podem reparar que quando eu clico na célula. Ela mostra simplesmente o valor resultado da minha fórmula. Então, aqui ela vai mostrar o 3. Mas, se eu der dois cliques nessa fórmula. Nessa célula. Aí sim, ela vai mostrar a fórmula que a gente inseriu ali dentro. Então, se eu aperto o ESC. Ele volta. Se eu clico aqui na célula. Ele vai mostrar o 3. Mas, se eu der dois cliques. Eu entro nessa edição de fórmula. Então, ou eu posso alterar a fórmula aqui. Usando a barra de fórmulas. Ou eu posso dar dois cliques na célula. E alterar a fórmula aqui dentro. Da própria célula. Então, eu vou, por exemplo, somar. Então, aqui eu posso somar 4. Então, 1 mais 2 mais 4. Se eu der Enter. Ele muda o valor para 7. Então, aqui eu posso utilizar os mesmos operadores. Que eu utilizo para fazer soma. Para fazer subtração. Então, eu vou clicar. Vou dar dois cliques aqui. E vou, por exemplo. Fazer. Deixa eu apagar aqui. Vou fazer 7 menos 5. Então, se eu utilizar o sinal de menos. Ele vai entender que aquilo é uma subtração. Eu posso também fazer multiplicação e divisão. A multiplicação aqui no Excel. A gente utiliza o sinal de asterisco. Então, vamos fazer aqui 2 vezes 2. Para fazer 2 vezes 2. Eu utilizo 2. O sinal de asterisco. E 2. Eu dou Enter. Ele faz a multiplicação. Que é 4. Para fazer a divisão. Aqui no Excel. A gente utiliza a barra. Vamos fazer então 10 dividido por 2. Então, 10. Eu vou dividir por 2. Eu utilizo a barra. E 2. Aqui ele vai fazer a divisão. Então, 10 por 2 é 5. Se eu clicar aqui. Ele vai mostrar o 5. Aqui na barra de fórmulas. Ele mostra a fórmula. Para a gente. Então, sempre que a gente quiser. Saber. Qual fórmula que está dentro de uma célula. Basta a gente clicar na célula. Ele vai mostrar aqui. Ou dar 2 cliques sobre a célula. Deixa eu aumentar aqui essa célula. Vou clicar aqui. No cantinho. Vou aumentar aqui o tamanho dessa célula. Deixa eu aumentar aqui também. Vai ficar mais fácil. Para a gente visualizar. E eu posso também, pessoal. Fazer vários tipos de fórmula. Então, eu posso utilizar. Adição com divisão. Com multiplicação. Então, aqui vamos fazer, por exemplo. 2 mais 5. Menos 2. Ele continua 5, né? Então, ele adiciona aqui o 5. Tira o 2. E a gente pode também fazer. Multiplicação e divisão. Então, 2 vezes 10. Dividido por 4, por exemplo. Então, ele vai multiplicar 2 com 10. E dividir por 4. A gente tem o resultado de 5. Vamos supor que a gente queira somar. Então, 2 mais 2. E a gente quer fazer 2 mais 2. Dividido por 4. Se a gente dividir isso aqui por 4. E der um Enter. A gente tem o valor de 2,5. O que ele está fazendo aqui, né? Ele vai priorizar primeiro. A divisão e a multiplicação. Então, ele vai começar pela divisão. Então, ele vai fazer 2 dividido por 4. E aí, só depois. Ele vai somar o 2. Então, a gente tem que ficar atento para isso. Toda vez, ele vai priorizar sempre a divisão e multiplicação. Se eu multiplicar esse 2. Se fizer aqui 2 vezes 10. Então, 20. Ele vai fazer. Então, ele vai fazer 2 vezes 10. Que é 20. E vai somar o 2. E aí, fica 22. Mas vamos supor que a gente queira. Que ele faça primeiramente a soma. Então, a gente quer que ele some 2 com 2 e multiplique por 10. Então, 4 vezes 10, 40. O que a gente faz? A gente pode utilizar essas barrinhas aqui. Certo? Então, se a gente isolar o 2 mais 2 utilizando essas barras. Ele vai dar prioridade para o que está aqui dentro. Então, ele vai primeiro fazer o 2 mais 2. E aí, depois multiplica por 10. E aí, o resultado é 40. Então, a gente pode utilizar desses artifícios para conseguir fazer essas fórmulas. Aqui eu posso concatenar. Eu posso utilizar aqui também menos 5. Então, 40 menos 5. 35. Então, o Excel permite que a gente trabalhe também com cálculos matemáticos. São as fórmulas. E ele também tem uma coisa interessante. Uma questão interessante. Que ele permite não só que a gente trabalhe com números aqui dentro nas fórmulas. Mas também com valores externos que a gente tem em outras células. Por exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. Basta eu clicar e dar um delete que ele vai deletar a fórmula. Vamos supor que eu tenha aqui o valor 2 nessa célula. E na célula seguinte eu tenha o valor 4. E eu quero somar 2 com 4. O que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui nessa célula aqui do lado direito. Posso vir aqui e clicar duas vezes na célula. Digitar o sinal de igual. Ele vai entender que eu quero inserir uma fórmula aqui dentro. Se eu clico na célula 2. O que ele vai fazer? Eu clico e ele vai adicionar aqui A1. O que é A1? A1 é a referência para essa célula aqui. Então, essa célula está na coluna A. E na linha A1. Então, o Excel identifica aqui que eu quero utilizar essa célula na minha fórmula. Então, se eu der um Enter aqui. O que ele vai fazer é copiar esse valor. Então, eu disse simplesmente que essa célula é igual ao valor que está na célula A1. Qual que é o valor que está na célula A1? É o 2. Eu vou clicar duas vezes aqui de novo. E vou colocar o sinal de mais. Eu quero somar o 2 com o 4. Então, eu posso ou clicar aqui no 4. Ele vai já copiar a referência. Ou digitar diretamente a referência da célula. Então, o 4 está na célula da coluna B e linha 1. Então, eu posso digitar B1. Ele já identifica que eu quero inserir o valor que está aqui nessa célula. Quando eu dou Enter, ele vai fazer a soma do 2 com o 4. Então, quando eu clico aqui, ele mostra o 6. Mas, aqui na barrinha de fórmula, ele está mostrando a referência das células. Se eu alterar o valor dessa célula, por exemplo. Vamos supor que agora eu queira mudar isso aqui para 5. Quando eu digito 5 e dou Enter, ele automaticamente muda o valor que está aqui na fórmula. Se eu mudar isso aqui para 10, 5 mais 10 é 15. Então, ele muda automaticamente. Da mesma forma, eu também consigo utilizar números aqui dentro. Então, eu posso somar a célula 1, por exemplo, 5 mais 20. Ele vai fazer a soma do valor dessa célula com 20. Então, se eu altero isso aqui para 2, vai para 22. Se eu altero para 0, ele fica 20. Está certo, pessoal? Então, eu vou voltar aqui para a planilha principal. Que a gente tinha feito anteriormente. Aqui a gente tem o valor das notas. Eu vou excluir essa tabela aqui. A gente não vai precisar dela agora. Vou selecionar essas colunas. Clicar com o botão direito. Excluir. A gente fica só com essa tabelinha aqui. Então, eu vou excluir também essa coluna de aniversário. Clicar aqui com o botão direito. Excluir essa coluna. E aqui, essa nota, vamos supor que seja uma turma que a gente avalie. O professor avalia ali os alunos com base em duas provas. Então, ele vai aplicar a prova 1. Então, nota da prova 1. Nota da P1. E a gente pode adicionar também uma outra coluna aqui. Nota da P2. Nota da segunda prova. Aqui, ele automaticamente copia. Ele já entende que a gente vai adicionar uma outra coluna em sequência. Ele copia a formatação automaticamente. Aqui, a gente pode inserir o valor da nota da segunda prova. Então, aqui, o João tirou 6. A Maria tirou 7. A Cláudia foi um pouquinho pior nessa prova. Tirou 4. O Márcio já conseguiu melhorar. Tirou 7. E a Juliana conseguiu estudar bastante. Tirou 10. A gente pode ver que a formatação não copiou. Então, o que eu posso fazer é simplesmente copiar a formatação. Eu vou selecionar todas essas células. Vou vir no pincelzinho de formatação. E simplesmente clicar aqui sobre a nota P2. Ele vai copiar a formatação para a gente. Para estender isso aqui, eu posso selecionar isso aqui. Estender até aqui. Quando eu deseleciono, ele volta a separar as células. Mas, quando eu clico de novo, ele seleciona tudo isso aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa para alunos. Clico e clico de novo. Ele volta a selecionar. Então, aqui a gente tem duas notas de prova. O que a gente pode querer saber aqui? Vamos supor que a gente queira saber o total de nota que esses alunos tiraram juntos. Então, eu posso clicar aqui. Se eu digitar igual, o Excel entende que eu quero fazer uma fórmula. Eu posso selecionar aqui essas células. Então, 7 mais 5 mais 8 mais 4 mais 3. Então, aqui eu tenho a nota total somada dos alunos. Se eu altero a nota de algum, então, aqui eu vou alterar para 8. Ele altera aqui na fórmula. Vamos supor que eu queira, aqui nessa outra coluna, vou criar aqui uma outra coluna, soma. Vou criar aqui a soma das notas. Inserir aqui uma fórmula igual a nota da P1 mais a nota da P2. Eu quero fazer isso para todos os alunos. No Excel, eu não preciso copiar e escrever isso aqui tudo de novo. Então, aqui ele vai estar referenciando essa célula e essa. E eu quero que a de baixo, ela faça a soma dessa célula com essa. O que eu posso fazer aqui? Da mesma forma que a gente faz para séries, eu posso clicar nesse quadradinho aqui e arrastar ele lá para baixo. Quando eu arrasto ele lá para baixo, o que acontece? O Excel, se eu dou dois cliques aqui, ele mostra as células que ele está utilizando na fórmula. E se eu clico nessa, vocês podem ver que ele fez a mesma coisa para essas duas células aqui. Então, quando eu arrasto isso aqui para baixo, ele vai... Nessa aqui, ele estava utilizando essas duas. Nessa, ele vai utilizar essas duas. Nessa, ele vai utilizar essas duas. Então, ele vai mudando a referência, ele vai copiando para baixo as referências. Então, aqui ele vai fazer a soma de 8 com 7, que é 15. Se eu altero aqui para 4, ali ele muda para 11. E a mesma coisa eu posso fazer para as linhas. Então, eu posso clicar aqui no quadradinho, copiar isso aqui para cá. Então, aqui ele vai fazer a soma de todos esses valores aqui. E da mesma forma que eu faço com séries, eu vou excluir esses valores aqui. Se eu clico aqui nessa célula, eu posso dar dois cliques sobre esse pontinho. Como a gente tem a tabela terminando aqui, se eu der dois cliques, ele vai até ali onde tem o último número. Então, aqui ele vai fazer a soma também desse total aqui. Isso aqui eu não quero, eu posso deletar. Então, isso aqui é chamado de referência dinâmica. Então, aqui ele vai mudando a referência das células conforme eu vou abaixando aqui o valor. Então, se eu faço aqui para baixo, ele vai copiar isso aqui para cá. Só que eu também tenho a possibilidade de falar para Excel. Não, Excel, eu não quero que você altere um valor. Então, a referência da célula. Então, eu vou copiar isso aqui. Deixa eu colocar aqui uma outra coluna. Deixa eu colocar, sei lá, coluna mesmo. Coluna. E aqui eu quero fazer a soma do 7 com o 6. Então, eu vou clicar em igual, 7 mais 6. Vamos supor que esse 7 aqui, eu não quero que o Excel mude ele. Então, aqui, quando eu criei essa outra fórmula aqui embaixo, ele copiou. Então, ele pegou a referência de 7. Agora, ele está referenciando essa célula de baixo. Só que agora eu quero que essa referência aqui continue sendo 7. Eu vou querer, então, somar o 6 com o 7. E aqui embaixo eu quero somar o 7 com o mesmo 7. Aqui eu quero somar o 4 com o 7. E aqui eu quero somar esse 7 com o 7. Eu não quero que essa referência mude. Eu quero que ela fique estática. O que eu posso fazer aqui é dar dois cliques sobre essa fórmula em D4. Se eu utilizar o carácter de cifrão, então, aqui eu vou utilizar o cifrão antes do 4, o que ele vai fazer é o seguinte. Quando eu levo isso aqui para baixo, ele mantém o 7 estático. Lá, então, se eu levar essa fórmula lá para baixo, aqui o 17, ele vai fazer a soma do 10 com o 7. Por quê? O que esse cifrão faz é congelar a referência. Então, aqui no caso, eu coloquei o cifrão antes do 4, ele vai congelar a referência no 4. Se eu altero isso aqui, vamos supor, então, eu vou deletar isso aqui e vou selecionar esse valor aqui. Quando eu levo isso aqui para a direita, então, eu vou arrastar isso aqui para a direita, ele vai selecionar essas referências aqui, ele vai passar da coluna D para a coluna E. Mas, vamos supor que eu queira manter o valor da coluna estável. O que eu posso fazer? Eu vou deletar isso aqui. Eu quero que a referência do 7 continue na coluna D. Basta eu colocar um cifrão antes do D. Ele vai manter esse valor aqui, D4, que é o 7, na coluna D. Se eu dou Enter e passo essa fórmula aqui para o lado, a gente vê que o D está ali congelado. Vamos fazer uma fórmula aqui do lado para eu mostrar isso para vocês de forma mais clara. Eu vou colocar um igual e vou selecionar o 7 ali. Vou dar um Enter. Então, aqui ele está aparecendo o valor de 7. Se eu levo isso aqui para baixo, o que ele faz é caminhar com essa referência para baixo. Então, aqui ele vai agora referenciar a coluna D5. Se eu levo isso aqui para o lado direito, ele vai levar essa referência para o lado direito. Então, essa referência aqui vai acompanhar a célula que a gente está inserindo aqui. A gente está passando a fórmula. Mas vamos supor, então, que a gente queira que a referência continue na linha 4. Então, a gente quer que a referência continue na linha 4. Basta a gente inserir o cifrão aqui antes do 4. Então, eu vou dar um Enter. Se eu passar isso aqui para baixo, ele vai continuar 7, porque a gente congelou a linha 4. Mas, vejam bem, se eu copio essa fórmula aqui para a direita, ele vai caminhar para a direita, porque o D, a coluna D aqui, ela não estava congelada. Então, a gente não colocou um cifrãozinho aqui antes do D. Então, para que isso aqui não ocorra, a gente pode colocar um cifrão antes do D e congelar também as colunas. As colunas vão se manter. Então, aqui só vai ser tudo 7. Se eu não quero congelar as linhas, mas eu quero manter a mesma coluna, eu tiro aqui o congelamento do 4. Então, eu quero que a linha não seja congelada. O que vai acontecer é o seguinte. Aqui, então, ele vai manter a mesma coluna. Ele mantém a coluna D, mas ele altera a linha. Então, aqui ele vai... A linha vai acompanhando aqui a célula em que eu inseri a fórmula. Então, vamos supor que aqui, nessa soma, eu queira somar essa nota e queira dar mais um pontinho para o aluno. Vamos supor, então, aqui eu vou criar um ponto adicional. Então, ponto adicional que eu quero dar para o aluno. E aqui eu vou colocar o valor do pontinho adicional. Então, eu quero dar um pontinho a mais para cada aluno. Aqui eu vou ajustar o valor da coluna, o tamanho da coluna. Então, aqui na fórmula da soma, eu vou somar esse valor adicional. Então, eu vou dar de nota aqui para ele, 7 mais 6, mais esse pontinho. Então, mais o valor de 2. O valor de 2F, né? F2. Se eu der Enter, então, aqui vai ser 6 mais 7, mais 1, que é igual a 14. Se eu passo isso aqui para baixo, o que vai acontecer? Olha só. Por que ele deu esse erro? Como a gente não congelou essa fórmula aqui, ele está passando essa referência para baixo. E essa referência é soma. É o texto soma. Então, a gente está tentando somar números com texto. Então, o que a gente precisa fazer aqui nesse caso é deixar essa célula aqui congelada. Eu vou clicar, então, aqui na fórmula e vou congelar ela tanto em colunas, então, vou colocar um cifrão aqui antes do F, quanto em linhas. Então, vou colocar um cifrão antes do 2 também. Então, essa célula vai continuar congelada. Quando a gente passar essa fórmula para baixo, essas referências vão descer, mas o nosso pontinho adicional ali vai ficar fixo. Então, essa é uma característica bastante importante do Excel. Ele permite que a gente faça cálculos, né? Utilizando referências das células. E se eu alterar aqui o valor do pontinho, eu quero dar agora dois pontinhos para os alunos a mais. Então, eu vou alterar aqui para dois. E ele altera ali automaticamente. Então, eu vou agora formatar isso aqui. Vou deixar mais bonitinho. Aqui eu vou colocar uma borda. Vou centralizar também. Aqui eu vou colocar uma corzinha. Vou pôr um cinzinho. Essa coluna aqui eu vou excluir com o direito excluir. E vou copiar a formatação aqui dessas células. Vou vir no pincelzinho. Clicar em soma. E aí ele formata para mim. Aqui eu vou também formatar. Então, aqui eu vou colocar total. Então, essas colunas aqui vão ser o total das notas dos alunos. Aqui eu vou colocar uma bordinha também para ficar bonitinho. Uma borda. Aqui eu vou colocar em negrito. E vou centralizar também esses valores aqui. Posso colorir. Vou pôr também um cinza. Então, aqui, como vocês viram, a gente utilizou essa fórmula. A gente somou todos esses valores, colocando o operador de mais. Mas vamos supor que a gente tenha vários alunos aí. Vamos supor que seja uma turma de 100, 200 alunos. Ou uma série de dados com 10 mil dados. E a gente queira fazer essa soma. Se a gente for somando um por um, isso vai ser muito trabalhoso. Então, o que a gente pode fazer é utilizar as funções do Excel. Então, o Excel, ele tem várias funções que a gente pode utilizar aqui nas nossas tabelas. E uma delas é a soma. Da mesma forma que as fórmulas, a gente utiliza o igual, o sinal de igual. E aqui, se eu digitar soma, vocês podem ver que aqui ele já dá dicas para a gente. Então, todas essas opções que estão aparecendo aqui, são funções que o Excel tem. Então, aqui a gente tem a função de soma. Que ele dá um recadinho, né? Soma todos os números em um intervalo de células. Então, vamos ver como que isso aqui funciona. Eu posso dar dois cliques sobre essa opção que aparece aqui. E ele abre aqui um parênteses para a gente, né? Uma barrinha. E aqui, ele dá dicas. Então, aqui a gente tem o número 1. O que é o número 1? Se a gente quiser somar da mesma forma que a gente fez, a gente pode ir selecionando. Aqui, então, eu vou selecionar o 7. Aqui, no próximo número, para passar para o próximo número, a gente pode inserir o ponto e vírgula. Então, ponto e vírgula. E passar o segundo número. Então, 7. A gente pode passar o 4. Ponto e vírgula. 8. E passando quantos números a gente quiser. Ele vai fazer o mesmo. Então, se eu der um Enter aqui, ele vai também somar todos esses números. Então, eu passei todos os números agora dentro dessa função. Então, essa função aqui, as funções do Excel, elas sempre têm o nome da função aqui antes. Tem esses parênteses aqui. E entre os parênteses, a gente passa os argumentos da nossa função separados por ponto e vírgula. Então, aqui, no caso, ele faz a mesma coisa que a gente fez com a soma. Mas o que a gente quer fazer é não inserindo um por um. A gente quer inserir todos eles e que ele some todos eles sem que a gente precise ir um por um inserindo os números. Então, aqui dentro da fórmula soma, eu posso também passar um intervalo. Então, aqui eu posso selecionar também, vou clicar no 7 e arrastar aqui para baixo e eu vou passar todo esse intervalo aqui. Então, a notação que ele usa, D4, dois pontinhos, D8. Ou seja, ele vai pegar da célula D4 até a célula D8. Se eu der um Enter, ele também vai fazer a soma de todos esses números. Então, não precisa ir inserindo um por um. Da mesma fórmula que a gente faz por funções, deixa eu deletar esse 35 aqui, a gente consegue também passar, copiar essa fórmula para a célula do lado. Então, eu posso clicar aqui nesse pontinho e arrastar. ele vai fazer a cópia. Então, se eu der dois cliques, ele vai também copiar toda essa referência aqui para a coluna da direita. Então, aqui ele vai estar somando toda essa coluna. Eu vou dar um Enter. Então, aqui a gente tem o total. Uma outra coisa que a gente pode querer fazer aqui é saber qual que foi a nota máxima que os alunos obtiveram aqui nas provas. Então, eu vou criar uma nova linha aqui e eu vou chamar de nota máxima. Eu vou copiar essa formatação. Então, eu seleciono, clico no pincelzinho e clico aqui em nota máxima. E aqui eu vou inserir. Eu vou clicar em igual. Eu quero inserir uma nova função. E eu tenho também uma função para encontrar o máximo de um intervalo. Então, se eu digitar m ma com acento, ele já dá aqui uma dica para a gente. Então, ele já mostra aqui a função máximo. Então, ela retorna um valor máximo de um conjunto de argumentos. Então, eu vou clicar duas vezes aqui ou clicar na tecla Tab. Se eu clicar na tecla Tab, ele também completa aqui para mim. E eu tenho os mesmos argumentos aqui que a função Soma tem. Então, eu posso ir passando número por número ou eu posso passar o intervalo. Então, aqui no caso, eu vou passar o intervalo. Selecionar do 7 até o 3 e dar um Enter. Ele vai retornar para a gente então o valor máximo desse intervalo. então, aqui se eu der dois cliques ele mostra que é referência e o valor máximo é o 8. Então, aqui ele vai mostrar o valor 8 para a gente. Se a gente tiver uma nota 10 a gente tem aqui agora 10. A gente pode também copiar isso aqui para a célula do lado e ele vai mostrar aqui o 10 que é o valor máximo desse conjunto de dados aqui dessas notas. Eu vou mudar para 3 e para 2 para vocês verem que é diferente. Então, aqui o valor máximo agora é 8 e aqui o valor máximo agora é 10. Se aqui a gente tiver uma nota de 3 o valor máximo aqui passa a ser 7. Da mesma forma a gente também tem uma função para calcular o mínimo então eu vou copiar aqui nota mínima vou copiar essa formatação e aqui eu posso digitar o igual e digitar mínimo. Ele já dá aqui a dica vou dar dois cliques ou clicar em tab na tecla tab e fazer a mesma coisa selecionar o conjunto de dados. O valor mínimo aqui então é o 2 se eu copio isso aqui para a direita então aqui o valor mínimo dessas notas aqui é o 3. Então o aluno que obteve aqui a menor nota ele tirou 3. Eu também posso querer saber qual que é o número de alunos que eu tenho na turma. Então vamos supor que eu quero que esse número de alunos que eu sei que no caso são 5 alunos mas se eu adicionar um novo aluno eu quero que ele automaticamente entenda que eu adicionei um novo aluno. Então eu posso por exemplo clicar aqui e digitar número de alunos. Aqui eu vou ter o número de alunos vou clicar duas vezes para ele ajustar o tamanho da coluna eu vou copiar essa formatação e aqui eu vou clicar em igual. O Excel ele tem uma função que ele conta o número de elementos que eu tenho em um intervalo. Então eu posso utilizar conte ele dá a dica de três funções de várias funções é verdade mas as principais aqui são três. Continum ele vai contar o número de células que contém números. Então vamos supor que eu queira por exemplo contar o número de elementos desse intervalo aqui olha só desse intervalo. Então eu vou clicar em igual conte num eu posso selecionar todo esse intervalo aqui olha só até ali embaixo e dar um enter ele vai contar cinco mas se a gente der dois cliques vocês podem ver que a referência ele vai até aqui nota mínima então ele está contando um dois três quatro cinco esse aqui ele não conta porque isso aqui não é um número então ele vai contar nessa função só o que é número então se eu tiver aqui por exemplo vamos supor que eu tenha a b três quatro c e cinco se eu utilizar aqui a função continum e passar esse intervalo aqui ele vai contar apenas três porque a gente tem três números a gente tem também uma outra função que é conte então se eu editar aqui conte valores então se eu clicar aqui em conte valores e selecionar esse intervalo ele vai contar oito porque agora ele vai contar todos os valores do intervalo ou seja ele vai contar todos esses cinco e esses três que são texto então ele independentemente se a gente tiver números ou texto ou data etc ele vai contar todos com essa função conte valores então aqui se eu utilizar aqui nesses dados aqui embaixo então conte valores ele vai contar todos os dados que tiverem aqui deixa eu excluir isso aqui beleza pessoal mas vamos supor então que aqui a gente tenha um valor que não tem dado então a gente tem idade a Cláudia ele não tem valor da idade dela e a gente não sabe a idade da Cláudia então não tem o valor aqui essa função conte valores ela vai contar só os elementos que tem dados então independentemente se for texto ou se for número ela conta mas se não tiver nada ela não vai contar então aqui ela vai estar contando um, dois essa ela não vai contar três, quatro cinco, seis, sete a gente pode querer saber também quantos em quantos alunos a gente não sabe a idade por exemplo vamos supor que a Cláudia a gente não tem o dado da idade e a Juliana a gente também não tem a gente quer saber quantos alunos a gente não sabe a idade então aqui eu posso utilizar igual conte vazio é contar vazio dá dois cliques e seleciona aqui o intervalo ele retorna dois porque nós temos aqui dois dados que estão vazios que não tem dado duas células aí que não tem dados mas aqui eu vou voltar as idades a gente sabe a idade a Juliana tem 40 anos e eu quero simplesmente contar o número de número de alunos que eu tenho ali então eu vou utilizar igual conte valores vou dar dois cliques e selecionar aqui esse intervalo então aqui eu tenho cinco alunos se eu adiciono um outro aluno então aqui eu vou clicar no nove botão direito inserir vamos supor que eu insira aqui um outro aluno dez o Marcos tem dez anos dez anos não né vamos colocar trinta anos tirou cinco seis aqui ele está contando cinco por que ele está contando cinco? porque a gente selecionou apenas esse intervalo aqui ó se a gente quer que isso aqui fique automático a gente pode selecionar um intervalo maior então eu vou selecionar aqui o argumento e eu vou selecionar do quatro até lá embaixo olha só voltar aqui pra cima dá um enter agora sim ele conta seis se eu adiciono um outro aluno eu inseri adicionar uma outra linha e vou adicionar aqui o aluno onze ele vai passar a contar aqui então o número de alunos que a gente tem ali mas então vamos supor que agora a gente queira ter uma nota final aqui pros alunos então nota final então a gente tem aqui a nota final eu vou copiar essa formatação eu vou excluir essas duas linhas que eu adicionei seleciono as duas com o botão direito excluir e a nota final ela vai ser composta pela média da nota um e da nota dois o excel ele tem também uma função pra gente calcular a média basta eu clicar aqui no sinal de igual digitar a média e selecionar esse intervalo aqui das notas e ele vai calcular a média posso levar aqui pra baixo e ele automaticamente calcula a média aqui dos alunos pra mim se aqui eu altero então vou alterar aqui pra 8 a média agora aumenta ali automaticamente então pessoal vamos supor que a gente tenha aqui uma tabela com vários alunos e a gente queira saber a nota de um aluno específico o excel ele tem uma função que permite que a gente busque valores com base por exemplo no código do aluno então aqui eu vou criar nessa célula que busca por código vou dar um enter aqui embaixo eu vou digitar código e aqui nome do aluno embaixo nota vamos formatar essa tabelinha aqui vou selecionar todas essas células vou colocar uma borda aqui nesses títulos eu vou colocar uma cor pode ser essa corzinha esse amarelinho a fonte calibri vão ter tamanho 11 e cor automática aqui esse nome do aluno eu vou tirar o negrito vou ajustar aqui o tamanho da coluna clicando dando dois cliques selecionar aqui toda essa tabela vou centralizar todos os valores aqui tanto na vertical quanto na horizontal aqui nesse título busca por código eu vou mesclar e centralizar porque ele vai ser o título da nossa tabela e nele eu vou colocar aqui uma cor azul escuro de fundo uma cor azul escuro e uma cor branca aqui para o título vou pôr negrito também e alterar o tamanho da fonte para 16 vou aumentar aqui também um pouquinho o tamanho da linha e aqui pessoal a gente vai digitar o código então vamos supor que eu queira saber qual que é o aluno com código 1 então eu vou digitar aqui 1 e o que a gente espera é que nesses quadros aqui embaixo apareça o resultado que a gente procura utilizando aqui o código então o excel ele tem uma função se eu clicar aqui a tecla de igual e digitar PROC a gente tem essa funçãozinha aqui função PROC eu vou dar dois cliques e essa função como o primeiro parâmetro que a gente passa para ela é o valor procurado então a gente está procurando o que está nessa célula aqui que é a célula J2 eu vou clicar nela como segundo parâmetro eu preciso separar os parâmetros por ponto e vírgula então eu vou clicar ponto e vírgula aqui ele pede o vetor PROC o que é o vetor PROC é o vetor no qual a gente está fazendo essa busca então a gente vai buscar esse código 1 aqui nesse nessa coluna de códigos então eu vou selecionar aqui eu posso selecionar até lá embaixo também vamos supor que a gente adicione outros alunos eu quero deixar a planilha preparada para isso eu vou selecionar até lá embaixo então a gente vai procurar nesse intervalo eu vou digitar ponto e vírgula de novo e a gente passa agora para o próximo parâmetro nesse próximo parâmetro a gente tem o vetor resultado o que é o vetor resultado é o vetor que a gente está buscando aqui no caso a gente está buscando o nome do aluno então como vetor resultado eu vou selecionar todo todo esse intervalo aqui até lá embaixo certo então aqui eu vou fechar a função e dar um enter e aqui ele retorna para a gente o valor João que é o aluno que tem código 1 vamos supor que eu queira o aluno que tem código 5 que aqui é a Cláudia se eu digitar 5 ele mostra aqui para mim que o nome do aluno é Cláudia eu posso fazer a mesma coisa para a nota então eu quero aqui a nota final então deixa eu colocar a nota final eu vou fazer a mesma coisa então igual vou digitar PROC vou dar dois cliques o valor procurado é 5 ponto e vírgula o intervalo que eu vou procurar vai ser no código também eu vou selecionar aqui código eu posso selecionar até lá embaixo mas aqui eu vou selecionar só até aqui para não ter que ficar indo lá embaixo toda vez aqui eu vou selecionar ponto e vírgula e o vetor de resultado que aqui no caso é a nota final então eu vou selecionar aqui a nota final vou dar um ENTER e ele busca para mim que a nota do código 5 que é a Cláudia é 6 se eu alterar aqui para 9 opa ctrl z para voltar 9 então o nome do aluno é a Juliana e a nota da Juliana é 5 ponto 5 então essa é a função Zinha PROC existe também uma variante dessa função que é o PROC V então aqui do lado de Juliana eu posso também clicar na tecla igual para inserir uma função eu vou digitar PROC V eu posso clicar o TAB vou clicar em duas vezes aqui na PROC V vou clicar duas vezes o valor procurado ele pede o mesmo parâmetro da função PROC então aqui eu vou clicar em 9 que é o valor que a gente está procurando ponto e vírgula aqui ele pede pessoal uma matriz qual é a matriz que a gente vai utilizar a gente vai utilizar o código e o nome que a gente está querendo procurar o código e que ele dê o nome para a gente então vou selecionar aqui essa matriz posso selecionar até lá embaixo também vou selecionar até aqui vou digitar ponto e vírgula e o número índice da coluna qual que é o número índice da coluna é a coluna que a gente quer que ele retorne então a gente quer que ele retorne o nome para a gente o nome do aluno então é a segunda coluna eu vou digitar 2 ele retorna também Juliana se eu alterar aqui para 1 ele também retorna João se eu alterar para 7 ele retorna o Márcio essa função PROC V ela tem ainda um terceiro parâmetro se a gente clicar ponto e vírgula aqui e esse parâmetro a gente vai dizer se a gente quer uma correspondência aproximada ou exata da nossa pesquisa então aqui no caso eu vou colocar a correspondência aproximada vocês verem verdadeiro ele vai retornar o Márcio se eu utilizar aqui o 8 ele retorna também o Márcio mas a gente não tem código 8 então por que ele retornou o Márcio porque ele identificou que o 8 é um valor próximo aqui do 7 e ele retorna aqui para a gente o Márcio se eu utilizar aqui 10 ele retorna Juliana por padrão essa correspondência é verdadeira então aqui no PROC nessa função ele também vai ter esse comportamento mas se a gente utilizar aqui como falso correspondência exata aqui ele não vai achar é porque a gente não tem nenhum código com valor de 10 se a gente utilizar 1 ele vai achar o João se utilizar 3 ele vai achar Maria mas se a gente utilizar 8 ele não vai achar ninguém porque não tem nenhum aluno com o código 8 então por padrão ele utiliza o valor aproximado aqui nessa função Zinha PROC também e é por isso que aqui então ele está retornando Márcio nessa ele não retorna nada porque a gente disse que quer uma correspondência exata beleza pessoal então aqui eu vou excluir esses itens que a gente adicionou aqui vou excluir essas linhas então seleciono as linhas botão direito excluir eu também vou excluir essa tabela que a gente criou aqui botão direito excluir e agora pessoal eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer para ordenar os dados ou filtrar esses dados de acordo com o que a gente quer então vamos supor aí que a gente tenha vários alunos aqui nessa tabela e a gente queira ordenar esses alunos com base na nota final que eles tiraram aqui então vamos selecionar esses títulos eu vou selecionar de código até a nota final clicar aqui na barrinha de dados aqui na barra de dados a gente tem essa opção que se chama filtro eu vou clicar aqui nesse botão de filtro o que ele faz aqui vocês podem notar que ele adicionou várias setinhas aqui nesses títulos o que são essas setinhas então vamos clicar aqui sobre a setinha aqui em nota final ele abre essa barrinha de opções nessa barrinha de opções a gente tem várias opções que a gente pode utilizar para classificar e filtrar os dados então aqui a gente tem por exemplo classificar do menor para o maior se eu clico aqui vocês podem notar que ele ordena não só essa coluna mas também todas essas outras colunas que a gente adicionou os filtros então aqui ele ordenou do menor para o maior então o João ele foi o aluno que teve a menor nota final e a Cláudia foi o aluno que teve a maior nota final se a gente quiser ordenar então do maior para o menor basta clicar ali e classificar do maior para o menor agora a Cláudia é a primeira aluna que está aparecendo ali porque ela tirou a maior nota e o João ficou ali como o último a gente também pode ordenar por código então eu vou clicar aqui e eu vou clicar aqui de novo ele está classificando do maior para o menor mas eu posso clicar aqui em código e classificar do menor para o maior como a gente tinha anteriormente com base no código então agora ele não está mais ordenando com base na nota mas sim com base no código a gente pode fazer o mesmo para o nome classificar de A a Z vocês podem ver que mudou aqui a nomenclatura antes era do maior para o menor porque a gente estava trabalhando com números agora a gente está trabalhando com texto então a gente consegue ordenar esses alunos em ordem alfabética então de A a Z a gente tem a Cláudia começa com C João Juliana e vai até ali a Maria também com base na idade então o maior para o menor então o Márcio é o mais novinho a Juliana é a mais velha ela tem 40 anos e o Márcio 19 além de conseguir ordenar esses dados a gente também consegue aplicar filtros então vamos supor que a gente queira saber apenas os alunos que foram aprovados na disciplina que tem um nota acima de 6 nota final acima de 6 então eu posso clicar aqui em nota final e eu posso vir aqui em filtros de número aqui eu tenho várias opções então é igual a é diferente de a gente quer que seja mostrado apenas os alunos que tiveram nota maior ou igual a 6 então é maior ou igual a aqui aparece um outro quadrinho de opções que a gente pode inserir aqui os valores ele dá várias opções para a gente então aqui mostrar linhas onde na nota final é maior ou igual a 6 se eu der um ok ele vai mostrar apenas a Cláudia porque a Cláudia foi a única aluna aí que obteve uma nota maior ou igual a 6 mas o que pode interessar para mim são aqueles alunos que ficaram de reprovação que reprovaram então eu posso vir aqui limpar filtro nota final então ele vai remover todos os filtros eu quero saber aqui só os alunos que tiraram nota menor que 6 então eu venho aqui em classificar filtros de número é menor do que e seleciono o valor de 6 posso dar um ok aqui ele vai mostrar apenas aqueles alunos que tiveram uma nota final menor do que 6 para limpar o filtro basta clicar aqui limpar filtro ele vai mostrar todos os dados novamente e aí a gente pode ter uma outra coluna aqui do lado então eu vou inserir uma nova coluna vou clicar com o botão direito aqui na coluna B inserir e aqui eu vou colocar por exemplo o sexo do aluno então aqui o Márcio por exemplo é M e masculino o João também é M a Maria F a Cláudia F e a Juliana F eu vou copiar a formatação aqui só para ficar bonitinho página inicial pincel de formatação copiar a formatação selecionar aqui de novo copiar a formatação e aí pessoal vamos supor que eu queira mostrar apenas os alunos de sexo masculino eu posso também clicar aqui nessa nesse botãozinho e aqui embaixo a gente pode ver que a gente tem F e M selecionados se eu tirar a seleção de F e deixar só em M ele vai mostrar só os alunos do sexo masculino então eu vou dar um ok e ele filtra para mim mostra só os alunos do sexo masculino se eu quiser ver só os do sexo feminino posso selecionar o F dar um ok e ele mostra só os alunos do sexo feminino da mesma forma posso vir aqui e limpar o filtro eu posso selecionar os alunos por nome então eu posso clicar aqui no nome selecionar vamos supor que eu queira mostrar só os alunos que tem o nome de João posso selecionar só João clicar em ok como eu tenho só um João ele vai mostrar só uma linha sempre que eu quiser limpar os filtros eu posso clicar e limpar filtro de nome eu posso aplicar também mais de um filtro então vamos supor que eu queira saber quais alunos tem idades maiores que 20 e menores que 30 ou maiores ou iguais a 20 ou menores ou iguais a 30 então eu venho aqui em idade filtros de número personalizar filtro aqui eu posso adicionar vários filtros então aqui se eu clicar nessa barrinha eu tenho é igual a é diferente de é maior que então a gente quer que seja maior ou igual a 20 e menor ou igual a 30 eu vou aplicar e ele vai mostrar apenas os alunos que tem idades entre 20 e 30 no caso são o João a Maria e a Cláudia pessoal agradeço muito a presença de vocês nesse curso espero que tenham aproveitado bem o curso e a gente se vê na próxima até mais tchau 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 Tchau.